Olá estudante do nono ano, é um prazer estarmos juntos para mais uma aula. Você já me conhece, eu sou a professora Rosiane Porter. A temática da aula de hoje, gênero textual, campanha publicitária. Mas antes disso, como sempre, vamos refletir numa frase de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, vamos lá exercitar nossa mente, porque a gente nunca vai se arrepender do conhecimento adquirido. E o que temos para hoje? Vamos ver os objetivos? Compreender a função social e a linguagem das campanhas publicitárias e também conhecer os gêneros textuais que compõem uma campanha publicitária. Então, vamos começar aqui com definição. Mas o que é uma campanha publicitária? É um conjunto de ações de comunicação direcionado a um público específico com o objetivo de mostrar as vantagens de um produto, de um serviço ou uma ideia. E o que é? Qual é esse objetivo dessa campanha? Principalmente convencer o receptor, ou seja, todos nós, para a compra de produtos e ou serviços também. Onde é que eles circulam? Eles circulam, eles são encontrados no nosso dia a dia, em diversos veículos de comunicação. Jornal, revista, televisão, rádio, internet, redes sociais, hotdots, cartazes e etc. Aproprie-se principalmente de gêneros textuais, orais e escritos para a realização dessa ação. Vocês sabem que existe diferença entre publicidade e propaganda? Então, vamos ver quais são essas diferenças? De olho aqui na tela. Publicidade, tem a intenção de promover empresas, produtos e serviços e despertar no público o desejo de comprar. A propaganda, ela já está no campo das causas e ideologias. Utiliza estratégias de persuasão, ou seja, de convencimento, para fins ideológicos. Observem aqui essas duas. Uma é propaganda e a outra é publicidade. A primeira tem ali, ó, o lixo é seu. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Por que aqui é uma propaganda? Porque eu quero que você absorva a ideia da coleta seletiva do lixo. Que você entenda o quanto é importante para o meio ambiente e, consequentemente, para a nossa vida também. Bem, aqui já é uma, o outro ao lado é uma publicidade. Veja o que tem aqui. Café da Lu. Você já experimentou um café gelado? Aqui tem. Então, novidade do verão. Compre um e ganhe outro. Então, aqui é uma publicidade. Está fazendo aqui a publicidade de um café gelado. Então, para a gente consumir o produto. Textos publicitários. Então, esses textos que compõem as campanhas publicitárias, o que são eles? São textos que são veiculados nessas campanhas e que podem ser de natureza escrita, oral e visual. Ou então, pode ser tudo misturado. E qual é o objetivo? Eles estão presentes no nosso cotidiano com o intuito principal de convencer o público-alvo para a compra de produtos ou de ideias, serviços. Eles circulam na mesma forma onde circulam as campanhas publicitárias como um todo. Jornal, revista, internet. Veja aqui alguns exemplos de textos publicitários. Cartaz, o banner, o folder, o panfleto, alt-door, jingle e buzz-door. Então, já que esses textos são tão importantes e estão tão presentes no nosso dia a dia, vamos conhecer um pouquinho mais dessas características? Vamos? Vem comigo. Observa aqui. Os textos publicitários precisam ser persuasivos, ou seja, convencer a pessoa para que cumpram a sua função social. O que significa persuadi? Persuadi é uma palavra que vem de persuadere, é um termo latino, que passa a ideia de orientar alguém até que concorde em fazer o que nós desejamos, o que nós temos o intuito que a pessoa absorva, seja a ideia ou a aquisição de um produto. Vamos conhecer algumas características composicionais e estilísticas desses textos, ou seja, como eles são construídos, tanto na estrutura como no estilo deles. Bora lá. Características composicionais e estilísticas dos textos publicitários. A linguagem é atrativa e acessível. O texto geralmente é curto, para chamar a atenção de quem está ali passando rapidamente, lê um texto, uma propaganda dessa. A linguagem pode ser verbal e não verbal. Usamos verbos no imperativo, mais adianta a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Ele tem que ser criativo, ele tem que ter humor e também pode ter um pouquinho de ironia. A função apelativa, conativa da linguagem, a gente também vai ver um pouquinho mais à frente. E o sentido conativo no sentido da intertextualidade, que é quando eu uso um outro gênero que já foi escrito para colocar a minha ideia nesse novo texto. Vamos ver um pouquinho sobre o modo imperativo? Classificamos as formas verbais em três modos. Ou seja, os verbos, eles são classificados em três modos. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso aí é segundo a maneira como essas ações se expressam. O modo imperativo, que é o que a gente mais utiliza nessas campanhas publicitárias, é quando o verbo indica uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Vamos ver alguns exemplos. Vamos, corram. Então, vamos aí, corram. Está no modo imperativo. Perdoe-me, eu imploro. Por favor, diga-me onde fica esta praça. Organizem-se rapidamente. Faça o que eu digo agora. Então, todos os verbos presentes nessas frases, elas estão no modo imperativo. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre a função apelativa da linguagem. A função conativa ou apelativa, a mesma coisa, é um recurso amplamente utilizado em textos que tem como intenção convencer o destinatário da mensagem. Observe aí. Ó, essa publicidade dialoga com o público-alvo. Quem é o público-alvo? Daqui a pouco a gente lê e você vai entender. Através da linguagem que é utilizada, variando de acordo com o público a que se pretende atingir. Então, toda publicidade, ela vai ter uma linguagem modificada de acordo com o seu receptor esperado. Ou seja, pra quem vai essa mensagem? Eu quero convencer quem? Então, a partir daí, a gente tem uma linguagem específica. A gente tem aqui um bombom, né? Olha como foi que ele utilizou a linguagem pra esse bombom. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então, a gente tem aí uma linguagem mais direcionada a um público mais jovem. Observe aí que a gente tá abreviando, não tô colocando está com raiva em si. Tá. Por quê? Porque o público-alvo é mais jovem, pra que ele seja mais persuadido com a intenção de que compre e coma esse bombom. Então, a linguagem tem que ser mais próxima a ele. Olha o que tem aqui embaixo. Serenata de amor. Não tem mau humor que resista. Então, a raiva que a gente tem aí do namorado vai passar se a gente comer o bombom. Pelo menos é o que a publicidade tá dizendo aqui pra gente, né? Observa esse. Use o celular. Vai que acaba o papel. A gente tem aqui uma imagem de um papel. Você está linda. É um guardanapo, né? Porque o guardanapo pode ser jogado fora, mas a chance não. Se você tem muito mais a dizer, faça ligações e mande mensagens em tempo real. Então, está tentando convencer o público-alvo aqui de que use o celular, use o telefone. Não use o papel. Então, qual foi a linguagem utilizada? A linguagem mista, porque tem imagem e tem a parte verbal, palavras. O texto é curto, é bem criativo. E use e faça estão no modo imperativo. Use, faça. Então, observem aí aquelas características que a gente viu anteriormente. Olha esse outro aqui. Que interessante. A culpa é das cerejas. Vocês lembram de alguma coisa? Nós temos aí uma intertextualidade com o filme. A culpa é das estrelas. A linguagem também é mista. Mistura, imagem e palavras. E também temos aí um texto curto. Olha esse outro aqui. Muito interessante também. Bem, promoção mão de vaca. Leve 10 megas e pague 5. A linguagem também é mista. O texto é curto. O verbo no imperativo, leve, pague. E o sentido conotativo da linguagem. Não estou utilizando aí realmente a mão da vaca, né? A gente costuma dizer que um mão de vaca é aquele que gosta de economizar em tudo. Então, esse sentido conotativo está empregado dessa forma aqui. Que pena, chegamos à hora do nosso desafio. Identificamos algumas características estilísticas e também composicionais dos gêneros textuais publicitários. Pesquisem as características estruturais e anotem tudo no caderno que eu vou cobrar na próxima aula, hein? E por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho